Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória seja dada a Deus. Eu acabei de chegar de um culto maravilhoso aqui na cidade de Rondonópolis, onde o Senhor falou poderosamente conosco, onde o Senhor salvou, onde o Senhor libertou, curou, foi uma bênção. Eu estou passando aqui nesse exato momento, nesta madrugada, para consagrarmos o mês de maio ao Senhor. No livro de Provérbios, de número 16, verso 3, está escrito assim, Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Apresenta ao Senhor tudo o que você faz, as suas escolhas, os seus sonhos, os seus projetos. Apresenta a Deus. Muitas das vezes existem pessoas que fazem as coisas e nem lembram do Senhor. E quando as coisas, elas não é bem-sucedidas, aí que vai lembrar do Senhor. Por isso eu estou passando aqui nesse momento, para juntos consagrarmos o mês de maio ao Senhor. Eu quero orar junto com você, apresentando a Deus esse mês que se inicia. Hoje já é o dia 2 de maio, mas ainda está em tempo de apresentarmos ao Senhor esse mês. E eu creio, eu creio, eu creio, que esse mês será uma bênção na sua vida. Você crê também? Eu creio. Todos os meses, quando se iniciar, eu vou estar entrando ao vivo para consagrarmos ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos, onde você está nesse momento, e ore junto comigo. Querido Deus e Eterno Pai, nesse momento, Senhor, estou aqui, junto, meu Pai, com a Tua filha, com o Teu filho. E nós estamos aqui, Senhor, para consagrar o mês de maio a Ti. Nós apresentamos, Senhor, esse mês, diante da Tua presença. Que esse mês venha ser um mês de bênção. Repreenda, meu Pai querido, todo o mal. Joga por terra, meu Pai, tudo aquilo que é desonesto, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é ingrato, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é falso. Joga por terra, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, toda influência do mal, todo impedimento. E venha, meu Pai querido, colocar a Senhor no caminho do Teu filho, da Tua filha, tudo aquilo que é limpo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo, meu Pai, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, estende as Tuas mãos. Venha, meu Pai querido, abençoar a Tua filha ou Teu filho. Que esse mês, meu Pai, venha ser um mês de bênção. Nós apresentamos, Senhor, a Ti todos os dias dEle. Que o mês de maio, meu Pai, venha ser um mês surpreendente. Repreenda, meu Pai, toda preocupação, todo desespero, toda angústia. Que os obstáculos, meu Pai, que vamos enfrentar, que nós possamos, Senhor, estar firmes em Ti. Que os nossos olhos, meu Deus, espirituais, estejam sempre abertos. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar estratégia para, meu Deus, enfrentar todos os obstáculos. Dê estratégia para a Tua filha, dê estratégia para o Teu filho, dê coragem para eles para enfrentar os obstáculos e vencer. Não deixa, meu Pai querido, o desânimo tomar conta. Não deixa, meu Pai, a fraqueza tomar conta. Renova todos os dias a fé dos seus filhos. E que eles possam, literalmente, viver os projetos e os planos do Senhor na vida deles. Eu profetizo no nome de Jesus que este mês de maio seja um mês de bênção. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, caia por terra toda maldição, toda obra contrária do inferno e toda influência maligna. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Este mês de maio já está consagrado ao Senhor. Você crê? Você crê que este mês será um mês surpreendente na sua vida? Então, entre em concordância e no amém. E você que teve a oportunidade de estar assistindo a este vídeo ao vivo, deixe o Espírito Santo de Deus te usar também. Envia este vídeo ao vivo para os grupos do Facebook que você participa, para que outras pessoas também venham consagrar este mês ao Senhor. Envia para a sua amiga, para o seu amigo. Marque alguém aqui embaixo nos comentários. Vamos fazer a obra do Senhor juntos. E o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.